Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se você ainda não está inscrito. Últimas informações em relação ao caso Ana Sofia. Um dos delegados que está à frente da investigação desse caso acabou de se pronunciar. No final do vídeo eu vou deixar a entrevista dele na íntegra, tudo o que ele disse, as últimas informações sobre o caso Ana Sofia. Já são aí quase quatro meses desde que a menina Ana Sofia desapareceu no distrito de Roma em Bananeiras, no interior da Paraíba. E de lá para cá várias informações circularam na internet, algumas verdadeiras e muitas são inverdades. Por exemplo, questionamentos sobre Ana Sofia estar viva. Na minha opinião, falar que Ana Sofia está viva é o mesmo que falar que Tiago não tem culpa no cartório ou que ele está sendo coagido. Que é o que algumas pessoas acreditam que existe gente por trás do Tiago. O Tiago ele fugiu, então se Ana Sofia está viva não seria mais fácil ele entregar a menina para a família e explicar o que ele sabe às autoridades ao invés de fugir. Se Ana Sofia estivesse viva, Tiago estaria fugindo por tanto tempo e estaria arriscando até mesmo o seu emprego, já que ele vai ser dispensado se não se apresentar no local onde ele trabalhava. Até a próxima segunda-feira, será que valeria tanto a pena ele se esconder, sendo que a menina está viva e ele sabe onde a menina está? Eu acredito que não e com certeza foi o Tiago, justamente sobre isso que o delegado acabou de falar. Foi o Tiago, a Ana Sofia entrou na casa dele, já não existem dúvidas para a polícia e não é apenas aquela imagem da câmera de segurança que a polícia tem como informação sobre o envolvimento do Tiago no caso. Por isso, inclusive, que a prisão dele continua. Ele irá ser preso assim que capturado pela polícia, pelas autoridades. A polícia tem já várias provas, várias cartas na manga de que Tiago realmente é o autor desse sequestro e possível homicídio. Não existe como afirmar até o momento com 100% de certeza que Ana Sofia foi morta pelo Tiago, porque ainda não se sabe o que de fato aconteceu. Ele não veio ao público, não confessou, mas é o que a polícia acredita. E a polícia tem muita coisa, eles não querem revelar antes da hora para não complicar as investigações. Mas eles já sabem de muita coisa. Tiago está envolvido nesse caso, sim, com certeza. Ele que sequestrou a Ana Sofia e não teria o porquê ele contratar um advogado, se esconder, se ele não tivesse culpa no cartório. Tiago não é bonzinho, ele não está sendo ameaçado, como algumas pessoas acreditam. Ele é o autor desse sequestro e desse homicídio. E já se ouviu falar na região até mesmo que Ana Sofia não foi a primeira vítima do Tiago. Talvez tenha sido a primeira vítima que ele assassinou, mas ele já teria, sim, cometido outros delitos em relação a menores na região. A seguir, eu vou deixar aqui na íntegra o que o delegado Aldrovilli Grise fala sobre a prisão, sobre a procura que a polícia está fazendo por Tiago na região e também sobre o envolvimento dele com o caso Ana Sofia. Assista o vídeo até o fim. Ele cedeu uma entrevista à Rede Arapuan, que é uma das emissoras que está trazendo todas as informações do caso Sofia na íntegra, tudo verdade, o que eles estão compartilhando. E ele, então, cedeu essa entrevista ao Diego Lima, onde ele fala que a procura por Ana Sofia, as buscas por Ana Sofia e também pelo Tiago, não cessaram em nenhum momento e que a polícia não tem dúvidas. Tiago sequestrou a Ana Sofia. Não tem mais para onde correr. Não é como a família dele diz, que ele não vai ser preso, que ele não vai ficar preso. Tiago está envolvido, sim, nesse caso e ele vai ficar preso. Só resta a polícia descobrir aonde ele está se escondendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está acompanhando o caso, deixe seu comentário, se inscreva no canal. A polícia civil só parará quando nós descobrimos onde está Ana Sofia e com o Tiago preso. As investigações não cessaram, como eu bem disse, o inquérito ainda está tramitando, foi distribuído no fórum de bananeiras e as investigações seguem. Nós estamos trabalhando de forma silenciosa no intuito de localizar Tiago. Aproveitamos aqui a capilaridade, o meio de comunicação, para solicitar quem tiver informações sobre a localização de Tiago Fontes, repassem para a polícia civil, inclusive por meio do disc denúncio 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. O mandado de prisão de Tiago está em aberto e a polícia não para o seu trabalho no intuito de localizá-lo. O senhor já tem a polícia, já tem certeza da autoria. Perfeito, não há dúvidas. Nós demos um passo extremamente importante nessa investigação e não há mais como regredir. Nós sabemos da responsabilidade de Tiago dentro desse crime. A polícia continua trabalhando e trabalhando muito. Dioturnamente. A força-tarefa, ela continua. Eu estou aqui falando em nome de vários policiais que continuam trabalhando. Doutor Diógenes, minhas saudações. O delegado Pablo, doutor Pablo, doutor Luciano. Nós estamos trabalhando no intuito de fechar essa investigação com chave de ouro. Então, esse foi um trecho da entrevista com o delegado que está à frente da investigação, o doutor Aldroviri Grise, um ótimo profissional com anos de experiência. Ele também atuou em outro caso muito parecido lá da Paraíba, que foi o caso Fernanda Ellen, onde uma menina foi sequestrada também por um vizinho e, infelizmente, foi encontrada sem vida nos fundos da casa desse vizinho alguns meses após o seu sumiço. Não esqueça de deixar o like, compartilhe o vídeo com alguém e deixe o comentário com a sua opinião. Lembrando, mais uma vez, Ana Sofia não foi encontrada, não existe até o momento nenhum indício de que ela esteja viva e o Tiago é o suspeito oficial por parte da polícia. Ele está foragido, a prisão dele já foi decretada e a polícia não pede a prisão de ninguém à toa. Então, eles têm, sim, muitos indícios. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.